O Programa Formari nasceu em 1989, de uma vontade do presidente da IOSP Maxon, Rossi IOSP, de devolver um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade deu para ele. Então ele contratou uma série de pedagogos, uma série de pesquisadores aqui no Brasil, com a missão de fazer algo que tivesse a ver com a realidade do jovem de baixa renda no Brasil. E na época, o grande paradigma era o sistema dual alemão. Ele trabalha com a parte teórica dentro da sala de aula e a parte prática dentro das empresas. Então criamos o Programa Formari, no qual 100% das aulas, sejam teóricas ou práticas, acontecem dentro do ambiente da empresa. Quando o jovem está aqui conosco, ele está aprendendo o nosso dia a dia. Ele aprende a cultura da empresa. Então tem a parte técnica, tem a parte comportamental, tem a parte ética. Ele está vivendo junto conosco. Nós já formamos 152 alunos em 7 turmas. Nós estamos formando 19 agora no ano de 2021, que é a nossa oitava turma. A metodologia do Formari a gente utiliza baseada em teoria e prática. Eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu nunca tinha ministrado aula para ninguém e nem falado do meu dia a dia de trabalho como ele é. Um 70% você não aprende na escola, você aprende no dia a dia. E você passando as informações do dia a dia, você abre a cabeça do jovem mais ainda. Eu nasci numa comunidade, eu não tinha noção nenhuma do que era o mundo corporativo. A minha perspectiva era somente estudar e jogar bola. Somente isso, não tinha perspectiva nenhuma. Os EVs fizeram diferença total na minha vida. A palavra que eu posso dizer é transformação. A minha cabeça antes do Formari era completamente diferente do que é hoje. O Formari, ele incentiva jovens a quererem buscar o melhor para si. Eu sou muito grata ao Formari, porque foi uma parte de transição da minha vida. Todos os nossos professores são profissionais que estão empregados no mercado de trabalho. Eles vão passar por um curso, uma formação em educador voluntário e a partir daí se capacitam para efetivamente entrar numa turma e ensinar aquilo que ele faz. Você molda, né? Você compõe um profissional. E o melhor profissional para ensinar a um jovem as competências do mercado de trabalho são exatamente os profissionais que já estão contratados. Porque eles já provaram que possuem essa competência, por isso eles têm um espaço no mercado de trabalho. A gente acaba explicando o que significa um pouco de cada profissão. E aí acabam abrindo os olhos deles, referente ao futuro profissional. É sensacional, é maravilhoso. O objetivo do Formari é apoiar esse jovem de baixa renda para que ele faça uma transição muito suave entre a escola e o mercado de trabalho. Além do conteúdo que ele aprende, da lição propriamente dita, ele aprende comportamento. E aí aos poucos os voluntários vão trazendo ele para uma realidade corporativa. Não tem hierarquia. O colaborador também vê a importância que o conhecimento dele tem. Foi aí que eu realmente me apaixonei pelo sistema do Formari. Os jovens com os quais nós trabalhamos são jovens que vêm de família, cuja renda média per capita familiar é de no máximo um salário mínimo. Ele vai passar por um processo seletivo. E fala, bom, esse jovem tem vontade, necessidade e interesse. Então esse jovem é o que vai vir para o Formari para receber todos os benefícios da formação. O meu esforço, a minha dedicação e a minha curiosidade, a minha vontade de sempre estar aprendendo mais foi uma das coisas que me levaram a entrar no processo seletivo do Formari. Eu tenho a vontade de fazer o meu melhor sempre. Eu mostrei para eles que eu tinha a garra e a vontade de aprender e me desenvolver junto com eles. Hoje são mais de 45 empresas e temos mais de mil alunos no Brasil e no México. Qualquer tipo de empresa, em qualquer setor da economia, indústria, comércio ou serviço, pode ter o programa Formari dentro da sua unidade. Basta ter a vontade de trabalhar com o jovem de baixa renda e fazer a transformação social. E quando ele sai, ele sai empoderado, pronto para buscar um sonho que ele nem sabia que ele tinha. Devolver para a sociedade o jovem qualificado. Para que ele possa, assim que sair da escola, já estar empregado e viabilizar todos os seus sonhos. A partir do momento que foi decretada a pandemia, nós todos fomos para casa e teve um movimento muito rápido internamente, tanto do nosso time, quanto dos colaboradores, de buscar alternativas para o Formari continuar. As vantagens que eu cheguei no formato híbrido, vou falar primeiro do EAD, principalmente a possibilidade de flexibilização de horários. Você não tinha, por exemplo, ter que acordar tão cedo para pegar um fretado para vir para a empresa. A gente desenvolveu uma capacidade, habilidades que a gente vai usar no campo de trabalho mesmo, que é a própria autonomia, disciplina, porque é a gente que tem que desenvolver a nossa disciplina, de não se atrasar para as aulas, de sempre manter a câmera aberta, não pegar o celular, para não abrir outra aba ali enquanto o educador está falando. Os bebês readaptaram o conteúdo, eles fizeram toda uma transformação de tecnologia ali dentro do conteúdo, então não era mais aquele andar pela sala, interagir com os olhos, com os jovens. E mais do que isso, a gente teve que fazer um trabalho de adaptação de interesse desse jovem. Por grande parte, ao longo do formário, foi EAD e só agora a gente conseguiu a oportunidade de vir para a empresa, de ver o ambiente fabril em si. O presencial tem a relação interpessoal, que também faz bastante diferença, então ambas as partes foram muito boas para mim. O melhor que é o que eu estou fazendo hoje é passar o conhecimento, porque quando você gosta do que você faz, você passa o conhecimento da melhor maneira possível. A nossa área de responsabilidade cooperativa, ela busca usar a habilidade e a paixão do nosso funcionário para apoiar as comunidades a resolverem os seus problemas. Além do conteúdo, os EVs trouxeram valores muito importantes para mim, como por exemplo, inclusão e diversidade, que eu não imaginava que seria algo tão importante assim para uma empresa. São muitos educadores voluntários para cada turma do formário. Nós contamos, em média, pelo menos 60, 70 educadores por turma. O voluntariado tem que partir do seu coração, partir de você mesmo. Tem frases que dizem, quem doa recebe mais do que tu está doando, né? E a doação de tempo, acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje. Você aprende com esse jovem, esse jovem aprende com você. Toda minha vida como pessoa, eu estou aprendendo também com eles. Isso tem trazido muitas melhorias e muitas práticas novas dentro da empresa pela reflexão do educador voluntário em relação ao conteúdo que ele está ensinando para o jovem. E a melhor maneira de você continuar aprendendo é você passando seu conhecimento para outras pessoas. São tantas habilidades novas que ele desenvolve, ou que ele nem sabia que ele tinha, que ele acaba se tornando uma pessoa muito melhor para o Chile. O objetivo para mim é virar professor. Uma nova profissão para o nosso colaborador são alguns dos ganhos que eu consigo ver para os nossos voluntários, além do que fomentar a nossa cultura de responsabilidade corporativa que nós temos dentro da empresa e que a gente tem políticas. Da mesma forma que eles passaram todo o conhecimento para mim, eu tenho muita vontade de me tornar o EV um dia. Eu com certeza participaria e seria uma educadora voluntária para ajudar a transmitir conhecimento e ajudar as pessoas a alavancarem a vida. Eu me sinto feliz, honrado, agraciado por Deus mesmo. Realmente me fez sentir transformando a vida de alguma pessoa. Eu não tinha nenhuma perspectiva do que eu iria fazer, eu nem queria fazer faculdade, para falar a verdade. E agora eu sou muito grata pelo formário, por ele ter mudado a minha cabeça, por ele ter me incentivado a olhar as coisas por uma perspectiva maior. Durante esse um ano que esse jovem fica conosco, você consegue perceber nitidamente essa transformação que esse jovem passa. Comecei o programa sem perspectiva nenhuma. Com todas as experiências que cada um agregou na minha vida, eu tive uma transformação completa, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. É poder apoiar esse jovem. Para fazer essa ponte de descobrir esse talento e trazer conhecimento para esse talento. O formário, ele abriu as portas de coisas que eu nunca imaginaria que eu iria conhecer algum dia. Descobri meu gosto por investimentos e finanças. Então ele começa a desenvolver uma noção de que o mundo também é para ele. E que ele pode ser o que ele quiser, da forma que ele quiser também. É uma sensação única de estar voltando para a empresa e de agregar tanto, né? De saber que eu fui escolhido e que hoje eu posso estar aqui de novo. Minha cabeça hoje é de querer buscar o melhor para mim e fazer o melhor para as pessoas também. Esse programa me fez ser o profissional que eu sou hoje, ser a pessoa que eu sou hoje, a pessoa de valor. Só tenho gratidão. Uma gratidão imensa por ele ter transformado a minha vida e de tantas outras pessoas.